Alô! Fala! Ô Chupês! Ô Victor! E aí beleza? Deixa eu te falar uma coisa. Ontem... Por motivos de velocidade acima do limite permitida pela rodovia, eu perdi meu controle na estrada. E aí eu vou precisar que você faça um controle pra mim. Olha, é... Mas você trouxe a caça mesmo? É, o resto eu perdi. Cadê o resto do tempo? Perdeu, perdeu, caiu, voou tudo. O paulistano você acha que não? Mas o verdadeiro paulistano ele sente saudade do trânsito, de vivenciar isso aqui todo dia. Faz bem! É legal! É sardave! É sardave! Bom galera, é o seguinte... É... Tá calor hein? Puta que pariu! Tá quente! Eu não sei se precisa ser tão quente assim, mas tudo bem. E quem não tem ar condicionado sofre, que é o meu caso né? Então o que que eu fiz? Eu fiz um... A cozinha fica atrás do meu quarto. Eu fiz um furo na parede. Master Predator né? Esse programa vai estrear já já. E aí eu passo a geladeira agora pro quarto e deixo ela com a porta aberta. E aí é o ar condicionado né? Nossa... Meu, depois que eu vi que um cara abriu um furo na parede e colocou aquela CCE... Lembra daquele modelo de TV? CCE? Na parede pra ficar tipo como se fosse de LED. Eu não duvido mais nada da capacidade do mano. E aí, tá chacoalhando muito filho? É... Toma um Dramin então. Se ficar um pouco tonto. Draminzinho. Vai bem, vai bem. Então eu tô indo até a Target agora. Que eu vou falar com o cabelo. Porque aquele menino tem um projeto. Do qual eu tenho muito interesse. E aí eu mostro quando estiver pronto. Que vocês também vão ter interesse. Mas pera. Deixa ficar pronto. Uma outra coisa também filhas é o seguinte né? Eu... Tô fazendo agora... Desenvolvendo material viu? Tô desenvolvendo material já. E vou palestrar. Tá bom? Vou ensinar vocês. Vou. Foda-se. Se não. E você iria filho? Essa é a pergunta. Sim ou não? E se não? Por que você não iria? Ah, mas eu moro longe. Não, não. Isso aí não tem nada a ver. Tá? Você tem duas pernas, dois braços. E tem saúde. É capaz de mover montanhas. Se fosse um amor seu, você iria né? Se deslocaria e tal. Aquela menina que você dá o like no Face. Querendo saborear o corpo dela. Querendo ter um affairzinho. Né? Sabe aquela que você acompanha? Você sabe o que eu tô falando né? Eu sei. Não, mas agora é sério. Taffin Brothers. Vai ser louco hein. Vai ser uma pegada rock and roll. No stop dance. Já. Aí eu tava vendo também. É o seguinte né meu. Eu tava assistindo um outro. Porque é puta velho. Vai pingando né. Eu tava vendo um outro motovlogger. E aí ele tava dando umas dicas de chuva. Tá ligado? Caralho. Vou falar uma coisa pra vocês viu. É. Puta que pariu. Eu tinha vergonha no começo. Eu botava um gorro. Caralho na cara e tal. Tudo bem que a beleza não mudou de lá. Tá aqui e tal. Fiquei pior. Tô engordando e tal. E. Puta. A galera vai falando e vai indo. Um pouco. Eu parei um pouco. Fui mijar. Voltei mais um pouco. Aí me deu vontade de cagar. Aí voltei e assisti mais um pouquinho. Me deu vontade de vomitar. Caralho. Só esse vídeo aí já me tirou três quilos. E eu ia pedir um favor. Uma gentileza viu galera. É assim ó. Por favor tá. Por favor mesmo assim. Se puder né. Se não puder não tem problema nenhum também. Eu respeito. Eu acho que tá certo. Mas se puder evitar de falar daquilo que não sabe. É uma deliciosa grandeza que você faz na vida. Olha. É uma. É uma utilidade pública. Você vira uma. Uma utilidade pública. Se você fazer isso. Porque senão os caras vão ouvindo. E aí. Puta que pariu. Entendeu. As vezes você pega um CD virgem. A primeira gravação que ele faz. É a melhor que tem né meu. Depois você vai gravar por cima. Já não fica mais aquela coisa. Entendeu. Já começa a dar lagzinho. É uma merda. Então evita falar. Faz só o videozinho. Fica tranquilinho. Vai gravando sua vida. Se diverte. Vai divertindo filho. Mas deixa a dica pra quem sabe. Sabe. Eu já falei. A mesma coisa que eu chegar aqui. Me vestir com o avental. E começar a dar dica de cirurgia. Falar de medicamento. Né. Eu acho que cada um na sua área. Cada um na sua pesquisa. Ah Durval. Mas eu piloto há 50 anos. Tá bom. Mas 50 anos da mesma experiência. 50 anos vivendo a mesma coisa. É uma onda de moto. Eu já fiz o curso. O que você faz pra se formar. Pra tirar uma habilitação. Tem uns que compram. Não quer dizer nada. Não quer dizer absolutamente porra nenhuma. Você entendeu. Não. Porra. Esses cursos livre e gratuitos é foda viu. Ensina muito cocôzinho. É uma merda. E quem tá assistindo também não tem muito conhecimento brother. Então o cara vai te ouvir. Vai acreditar. E aí é uma merda. Entendeu. E aí assim. Porra. Dica de chuva. Você tem que comprar uma capa. Caralho. Puta. Olha. Que puta dica hein. Comprar uma capa. E. Se veste quando começar a chover tá. Se veste quando começar a chover. E. Se você ver que a moto derrapou. Para de brecar. Ela para de brecar. Ela derrapou. Para de brecar. E. Se perder a frente. Perder a frente mesmo. É isso aí que vai acontecer. Se escorregar a traseira. Você caiu. E é isso aí. Porra. Olha. Com uma dica dessa. Não preciso falar mais nada. Eu acho que. Aí é só seguir. E. E se divertir na moto. É assim. É o que eu falo. Sabe. Eu as vezes prefiro gravar. Ficar sem gravar uma semaninha. Duas. Do que colocar um lixo no ar. Tudo bem que esse aqui vai ser um pouco PL. Esse lixo. Você sabe o que que é. Um vídeo PL irmão. É um vídeo puta lixo. Então é isso aí. Você. Então faz isso. Sabe. Fica tranquilo. Não. Mas é o seguinte. Você. Não fala daquilo que você não sabe. Porra. Se não. Você ensina a meia dúzia errado. E lembra de ser virgem. Lembra da menininha. Menininha virgem. Vai tirar a virgindade. Pega um cabal. Sai um cocô. Um lixo. Dá um trauma na menina. Vai ver ela depois com o lésbico. Isso não pode acontecer. Entendeu. Isso é uma merda. Culpa de quem. Do primeiro filho da puta que fez a cagada. É. É. É foda viu. Olha. Eu vou contar um segredo aqui para vocês. Eu acho que esse farol aqui ele é direto. Né. Eu acho que ele é direto. Eu acho que ele é direto viu. Ele não tem farol. Legal. Ah. Ai. Ah. Essa hornet. Puta. Até gozei aqui. Pera aí. Puta. Que paneu. Essas quatro já neto. Oh. Caralho. Agora para me levar vai ser foda. Tchau. Tchau.